Música Os deputados, membros da Comissão de Saúde, se reuniram virtualmente nesta quarta-feira com o objetivo de discutir novos requerimentos para o prosseguimento dos trabalhos do colegiado. Um pedido de parceria entre a Comissão, a Escola do Legislativo e a organização do 18º Congresso Brasileiro e do 34º Congresso Latino-Americano de Oncologia Pediátrica se tornou tema da Comissão. O pedido partiu do deputado Vicente Caropreso, do PSDB, que classificou o auxílio operacional da Assembleia Legislativa como essencial para a realização do evento. Os congressos ocorrerão entre os dias 3 e 6 de maio, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, no Centro-Sul, em Florianópolis. A Comissão de Saúde também aprovou a realização de uma audiência pública, no mês de maio, no município de Joinville, com data e local a serem definidos. De autoria do deputado Fernando Kreling, do MDB, o objetivo da audiência é discutir no âmbito do Sistema Único de Saúde em Santa Catarina o acesso ao tratamento médico para hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, uma doença rara que ocorre quando um coágulo se aloja nos pulmões. Outro requerimento aprovado de autoria do deputado Neudi Sareta, do PT, solicita que durante o mês de maio, dedicado à conscientização das doenças inflamatórias intestinais, a Assembleia Legislativa tenha sua fachada em dependências internas iluminadas na cor roxa, em apoio à causa. As doenças inflamatórias intestinais são mais frequentes em adolescentes e jovens adultos, e sua causa está relacionada a fatores diversos como genéticos, imunológicos, ambientais e alimentares.